E aí vocês, uau! É tchau, papai! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha só, acabei de acordar aqui, ó, tô com esse cara aqui derrotado Se bem que esse cara derrotado, se você parar pra pensar, eu vou ter sempre, né não? Gente, olha só que eu percebi que tem aqui, esconde isso, não é meu, tá? Não é meu Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! O vídeo de hoje tá muito legal! Eu nem gravei ainda, mas eu já acho que tá legal, pessoal, porque eu criei um roteirozinho Porque hoje eu vou fazer um irritando minha mãe, beleza? Vou passar o de todinho irritando ela e eu criei os planos, assim, mais malignos possíveis que vocês imaginarem São 9h51, ela tá no trabalho, minha mãe Eu vou começar a trollar ela a partir de agora Eu vim falar baixo aqui, porque se o painho ouvir, ele vai contar pra ela Então eu não posso contar na frente do painho, que eu vou trollar minha mãe, passar o de todinho irritando ela, não Mas antes de começarmos a nossa trollagem, eu quero pedir muito a você pra deixar o seu like, beleza? Porque se você virar aqui, bater a menos de 5 mil likes E só quando vem com a parte 2, hein? E aí, 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 e aí Bom, gente, como eu falei, agora ela tá no trabalho dela Então o que acontece? Eu vou ligar pra ela, porque assim, ela é uma pessoa que adora falar no telefone Então eu vou ligar pra ela, mas 7 vezes eu não vou falar nada, só vou ligar Ela vai ficar com muita raiva, vocês não tem noção Vamos lá, eu vou discar aqui o número dela, cobrar, porque a gente não tem crédito, a gente é desse, a gente é pobre, a gente não tem crédito, a gente não tem nada Vamos lá ligar pra ela, primeiro, tô muito ansioso pra isso, cara, tô muito ansioso Bom, então ela vai retornar agora Vamos esperar, vamos esperar ela retornar Vou ligar aqui o áudio Que pronto Alô? Alô? Ela vai retornar, ela vai retornar Eu sei que ela vai retornar Que susto do caramba Oi, oi, oi Alô? Mas agora vem Ela já se esprezou, porque o telefone não tá pegando Alô? Oi Oi O que foi? Alô? Alô? Ai, que uma coisa, vai O que que é isso? Mãe, também tô ouvindo uma zoada Do sinal Do sinal, é? O que foi, tio? Oi 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 Tu tá gravando, é? Não, oxe Eu acabei de acordar Cadê, vó? Baby do baby do beira do baby Cadê, vó? Baby do baby do beira do baby Primeira irritação Deu muito certo Muito certo, muito certo mesmo Tô muito feliz Eu tô orgulhoso de mim Sério mesmo Não é uma coisa que você vai agulhar, né? A pessoa vai fazer isso com a mãe Mas agora eu vou gravar outros vídeos E já vou me falar com vocês, beleza? Olha quem voltou, galera Tô aqui escondido agora Falar baixo um pouquinho Porque o pai já chegou E se eu contar Se eu falar Se ele ouviu falando isso Ele vai acabar com a brincadeira Ele vai contar pra ela Que ele sabe que ela não gosta de ser filmada Aí ele pega e também não contribui em nada O que é que eu vou fazer? Bom, agora Ela detesta casa bagunçada Ela sempre diz que Ai, você bagunça a casa toda pra fazer vídeo Só que eu nunca bagunço minha casa Imagina Eu sou uma pessoa que eu admiro muito a arte Eu sou uma pessoa que eu gosto da arte, entendeu? A arte tá parecendo a minha vida na minha casa Vou fazer uma obra de arte Com as coisas que eu tenho em casa, né? Em cima da mesa do almoço Vamos lá começar a pegar a primeira coisa, né? Que nós temos aqui nessa cozinha Aqui nessa casa inteira Pra poder começar a nossa obra de arte Eu acho que uma cadeira é o suficiente Podemos ver a arte, mano, forma, né? Como as coisas assim As simples coisas são as coisas essenciais Pra você fazer uma obra de arte Acho que uma garrafa de café Fica perfeita aqui, assim, ó Vamos pegar aqui esse ventilador também Que nem pra ver se dá uma esfriada mais Olha como tá ficando a nossa obra de arte Isso daqui, gente Isso aqui vai ser exposto Quando eu morrer Isso aqui vai ser uma obra de arte Vai ser exposto no meu museu Sem nem se eu vou ter um Sem nem se eu vou ser alguém pra ter um museu Eu acho que isso daqui Ficaria bom Perfeito Isso aqui tudo Tá faltando alguma coisa Só tá faltando um pouquinho de sal É, tá muito insoso Tá faltando um pouquinho de sal Peraí Tá faltando um pouquinho de sal, né? Peraí Agora sim, agora vai Não sei, não sei Tá faltando alguma coisa ainda Achei que tá faltando Maracujá pôde Eu sabia que tava faltando isso E agora com vocês Uma verdadeira obra de arte Três, dois, um Mais uma vez, eu queria pedir a você Pra deixar o seu joinha E se inscrever no canal Que nós deixamos um aos 300 mil inscritos Olha só, se inscreve aí Vai, se inscreve, vai Se inscreve aí Beleza, se inscreveu? Agora sim, você vai conferir Vai lá Opainha, vem cá O que é que o senhor achou ainda A obra de arte? Ó, ficou boa Bem, bem planejado Bem trabalhado Ela acabou de chegar aqui Acabou eu E a voz dela aqui entrando Olha o que eu fiz de pressa Pra senhora Uma obra de arte, ó Olha isso Eu não quero nem me estressar Não quer se estressar por quê? Porque você faz coisas Que eu não gosto Simplesmente Só que isso aqui Foi uma obra de arte Que eu fiz pra senhora Pra mim? Sim Bem trabalhado Tá vendo aí Você fez pra você Não, esse aqui é O nome desse obra Tá assinado Lindacir Brito Ficou bem trabalhado Tá vendo? Ficou Feito a mão Ótimo Arrumar a senhora da casa Ele não passa pra dizer Vou ajudar a mãe Não, mas eu fiz aqui Já eu chamo ele pra senhora arrumar É A entregada faz isso mesmo Não, essa é pra senhora dar ajudinha Pra arrumar Porque eu que fiz Aí a senhora que era pra ver É quem vai arrumar depois Limpe isso aqui Não Que eu tenho que limpar É a senhora agora Que eu só fiz E a senhora tem que arrumar Ela tá com muita raiva Muita raiva E ela tá com mais raiva ainda Porque painha deu gorda Entendeu? Ela tá com muita, muita raiva Porque ela queria Pra mim me ajudar a gente A gente vai brincar comigo Mas é só feita a gorda Olha só Eu vou dizer pra ela Que eu tô aqui Anitando uns vídeos Eu tô muito ocupado Eu não quero perder tempo Então eu vou perguntar se ela pode colocar meu almoço Pouco Mesmo eu não vou beber muito Porque eu tô sem fome Com meus negócios ali agora Quando ela disser Tá pronta Eu vou dizer Não, eu tô com fome agora não Ela fica com óleo Porque já aconteceu isso todas as vezes Mãe Escreve meu almoço Que eu tô com fome Por favor, a senhora põe pra mim Gente, é normal se sentir mal assim mesmo Ou como é Gente, ela acabou de me chamar pra almoçar Mas eu acho que ela vai dizer Não Quero não, sem fome Mas eu não vou almoçar agora não Sem fome Ô meu Deus do céu Pelo amor de Deus Resolva uma coisa ou outra Não quero saber não Tá sem fome? Você tá morrendo de fome? Pode, pode Depois eu vou apagar o fogo Não, não quer a hora não Não, quero, quero Pode botar Tu já grava? Tô não Ah, me dá Mas você vai andar com a câmera apontada Mesmo assim Ih, é Eu tenho que lhe Vai almoçar ou não vai? Vou Não, acho que eu não vou não Não, vou, vou, vou Não, agora é sério Não vai evitar só eu Vai ver se comer? Não, é sério, é sério Pode fazer Não, boa não Por favor, agora pode fazer Ô, ela tá arrumando as coisas aqui Eu vou dar um jeito de sujar Alguma coisa aqui Não sei o que eu vou fazer Quero, deixa eu ver Por que você fez isso aqui, hein? Eu não fiz nada não Foi isso que eu vou dar minha mão Ai, tipo bobagem Escorro da minha mão Escorregou, mãe Eu só procuro fazer o que eu não gosto Não, é que tem de novo É que escorregueu, é sério Gente, se eu vim aqui pra falar com vocês É, eu falei uma vez Minha história Quem viu Quem, não sei se vocês lembram, né? Mas eu falei pra minha mãe Que eu ia virar MC E ela não gostou Eu tô criando essa tecla Já umas 20 vezes E ela não gosta também, não Ai, eu vou dizer ela agora Que eu já tô com passagem comprada Pra ir pro Rio de Janeiro Que eu vou virar MC Vamos lá Senta aí, senta aí Tava computando todo mundo Me deram essa ideia E eu aceitei Quem sabe que eu gosto muito de funk Sei E daí eu vou lançar Um CD de funk O que você acha? A ideia é sua, né? Sim Você sabe que eu não concordo, né? Mas se você quiser O problema é seu Mas aí eu vou ter que me mudar pro Rio Pior Não é sério Eu vou ter que me mudar pro Rio mesmo Nem pensar no Rio de Janeiro Eu não tô brincando não, mãe É só dois meses Enquanto eu gravo o CD lá Deus me livre Jesus guardo você Não, mãe É o pior que é verdade mesmo É Aceito que é um trabalho, mãe É um cantor, é funk Diga, diga, diga Você pode até ir Mas que eu não concordo Eu não concordo Mas o pior é que eu tô indo agora semana que vem Você não tá nem louco Não, o pior é que vai dar Já comprou passagem pra mim e tudo Eu mostro no meu e-mail aí Comprou passagem já E você não quer me matar antes do dia Nem pense isso Eu vou, eu vou Descartado Já conversei com o pai Ele já aceitou Mentira, né? Não, é o pior é que vai dar mesmo Quero me ver mortinho Não quero ver ninguém mortinho Quero ver todo mundo no meu show Mãe, o pior é que é verdade mesmo, mãe Acredita em mim dessa vez? Não Acredito Pode perguntar pra mim Pode acordar pra perguntar ele Eu não vou contar ele não Porque ele trabalhou esta noite Ele tá com fome Pois pode acreditar, mãe Você sabe que eu não gosto Você distante daqui de casa, né? Sei Mas o pior é que eu vou ter aqui São dois meses só, mãe E o funk Você é o único filho que eu tenho Eu não quero perder pro mundo, não Vai perder pro mundo Nós vamos perder pro mundo Do funk só Ai, mas grande coisa É sério Eu vou fazer parceria com o MC Kevinho Eu vou gravar um clipe lá na Rocinha Não, você tá aí Eu vou até me levantar Você tá aí Não, você tá aí Agora eu vou ser chamada MC Lula Não fica falando essa palavra, não MC Lula Sim Por que Lula? Só porque tu vê Lula O ex-pessoal É que tem a ver Não tô brincando, não, mãe Eu não tô falando que você tá brincando, não Mas o pior é que eu tô indo semana que vem já Eu tô indo semana que vem já Eu vou arrumar minha mala Eu vou embora semana que vem Você já tá lá no 20 ano Mas o Rio de Janeiro é seguro, mãe É, tá É a Ave Maria É muito É muito Eu não sei que uma criatura dessa Viu? Essa pessoa, eu não sei Eu não sei que a gente não sabe do Rio Lá não tem ação Não tem nada Eu não vi nada desse lá Mas eu vou virar MC lá Não tô brincando, não Chacana Acho que é MC É sério Eu vou virar MC MC Lula, tá dizendo Vai, vai Tira em conta isso Pelo amor de Deus Tá ouvindo? Gente, ela ficou muito brava com essa do MC Sério, essa do MC pra ela Foi, acho que a pior de todas Porque eu realmente tinha falado isso há uns dias atrás, tá ligado? Eu ia ter que falar Eu não gosto de forma alguma, tá ligado? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Olha só que são agora 5h21 da tarde Passeio desde 9h da manhã 8h Eu tô trolando ela, hein? E galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, beleza? E se inscreve no canal que nós deixamos mais uns 300 mil inscritos Se inscreve aí, vai Se inscreve, não deixa de se inscrever, por favor, não, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo Qual a teóloga eu devo fazer mais com minha mãe Porque vocês sabem muito bem que a teóloga com ela dá sucesso aqui no canal, né? Me segue nas minhas redes sociais E é isso aí, pessoal Beijo enorme, até o próximo vídeo Que no caso é amanhã Fui!